Chaves Um, dois, três, quatro Que bonita a sua roupa Que roupinha muito louca Nela tudo remendado Não vale nem um centavo Mas agrada quem olhar Eu sou famoso Chaves Todos dizem que minha roupa é remendada E faço tremer as bases Com as minhas feraltices preparadas Que bonita a sua roupa Que roupinha muito louca Nela tudo remendado Não vale nem um centavo Mas agrada quem olhar Dizem a todo instante Que ele é mais espaçoso que um trem Que ela é azul Grinante E que tão chata como ela não há ninguém Que bonita a sua roupa Que roupinha muito louca Nela tudo remendado Não vale nem um centavo Mais agrada quem olhar Mais agrada quem olhar O professor visita A vila procura A vila procurando casamento A vila procurando casamento E o seu madruga Não evita Levar um tabete a todo momento Que bonita a sua roupa Que roupinha muito louca Que roupinha muito louca Nela tudo remendado Não vale nem um centavo Mais agrada quem olhar Mais agrada quem olhar A Pops é muito boba Pra dona Clotilde só falta uma escova O nunho não se manca Do seu barriga leva sempre uma bronca Que bonita a sua roupa Que roupinha muito louca Nela tudo remendado Não vale nem um centavo Mais agrada quem olhar Se você é jovem ainda Jovem ainda Jovem ainda Amanhã velho será Velho será Velho será A menos que o coração Que o coração sustente Faz juventude Que nunca morrerá Existem jovens De oitenta e tantos anos E também velhos De apenas vinte e seis Porque velho se Não significa nada E a juventude Volta sempre outra vez Se você é jovem ainda Jovem ainda Jovem ainda Amanhã velho será Velho será Velho será A menos que o coração Que o coração sustente Faz juventude Que nunca morrerá E você é Tão jovem quanto sente Pode apostar É jovem pra valer E velho é Que perde a pureza E também é Quem deixa de aprender Se você é jovem ainda Jovem ainda Jovem ainda Amanhã velho será Velho será Velho será A menos que o coração Que o coração sustente Faz juventude Que nunca morrerá Não diga não A vida que te espera Pra festejar A alegria de viver Pra agradecer A luz do seu caminho E você vai Tudo isso entender Se você é jovem ainda Jovem ainda Jovem ainda Amanhã velho será Velho será Velho será A menos que o coração Que o coração sustente A juventude Que nunca morrerá Olha, olha, olha Turma O doutor Chapatim É o velho mais jovem Que eu conheço Eu não sou velho Eu sou só uma pessoa Viva E doutor Chapatim Quantos anos o senhor tem Eu sou tudo Mas eu não te interessa Jovem ainda Jovem ainda Amanhã velho será Velho será Velho será A menos que o coração Que o coração sustente A juventude Que nunca morrerá Se você é jovem ainda Jovem ainda Jovem ainda Amanhã velho será Velho será Velho será A menos que o coração Que o coração sustente A juventude Que nunca morrerá Kiko Que eu, quando eu perdi na inteirinha Que outro dia ele me bateu Não é verdade, eu não posso concordar Toda vez que ele me bateu, só que eu acordou Kiko Kiko Choro mais um pouco 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 Menina, não é que eu sou tocada Quem tira o zero todo dia Quem de faladeira vai me tirar a mão Só tira o zero de manhã Kiko Kiko Choro mais um pouco Choro mais um pouco Kiko Choro mais um pouco Choro mais um pouco Choro mais um pouco Choro mais um pouco Mas gosto dele mesmo assim E sei que também gostam de mim Tamo junto Que der e vem Do e a foc e ao suim Kiko Choro mais um pouco 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 Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Esse foi mais um vídeo do mês de vissário De 5 meses do João Vito Eu fiz tudo com muito amor e carinho Pra mostrar pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Você que não é inscrito no nosso canal Se inscreva Deixe seu like Ative o sininho pra vocês estarem recebendo Nossos vídeos em primeira mão Não esqueça de me seguir lá no Instagram E nem de curtir a fanpage no Facebook Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau